Olha aí, vem com o prog do DJ, DJ Daniel de Olinda, olha aí o prog do reggae galera Olha aí a concentração aqui, Guadalupe, Olinda, e aí tamo junto aí, prog do DJ, DJ Daniel de Olinda Olha aí, vem com o prog do DJ, DJ Daniel de Olinda, tamo junto galera, é nóis, Jarla Safari Já, 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 dois, já Já, 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 já Eu posso me regalar, vem me regalar, vem me regalar, vem me regalar. Eu posso me regalar.